Fala galera, aqui é o Obisínio, galera, mais uma vez mais uma série aqui de BR-10, da Rafaela, eu sou o Remake E hoje eu venho apresentar pra vocês aqui os novos poderes que foram adicionados ao Bodecaião Não teve live ontem, ele só adicionou em off mesmo, acho que ele tá arrumando aquele ligocinho do Dodge Polar e já adicionou os poderes Não tem todos, mas tem bastante, mano, acho que só faltam os poderes especiais Então já lembrando, galera, se você não quer ser notificado sobre os vídeos dessa série, deixa aquele like O YouTube só reconhece quando você deixa o like, pelo menos eu acho que é desse jeito igual ao Facebook, né? Mas vamos que vamos, deixa o like aí, vamos ver se a gente consegue bater a média de mil likes em vídeos do Remake E só a felicidade, aqui tá a galera em volta de mim, não sei porquê, estou pensando na vida O único que tá aqui é o André, o André tá aqui, o André Pacheiro Posso tirar print? Deixa eu parar aqui e falar pra ele, pode, eu tenho que mudar a cor do Minitrix também? Pode, tira print aí, agora a galera vai tudo atrapalhar ele, quer ver? Sempre acontece isso Quando a galera não tá me atacando, deixa eu vir aqui trocar a cor do Minitrix Eu vou colocar um amarelão pra combinar com esse aqui Esse aqui é mais um laranja, né? Com verde e com azul E o bocó tá me batendo Nossa senhora, minha mina deslizou ali A roupa eu vou deixar verde Com... deixa eu ver, um verde Com branco mesmo Ficou estranho esse Minitrix, né? Deixa eu colocar outra cor aqui, vermelho Agora isso ficou da hora Com branco Aê, pelo menos eu modifico um pouquinho O símbolo vai ficar amarelo Então vamos lá Sempre quando você for entrar, galera, você aperta o T E vai na segunda página Que é o E, o Q ou o E Tá vendo? Um lado pro outro Mesmo assim, ele volta Se você apertar só o Q, ele vai direto aqui Pega o bala de canhão Aperta o Z Você vai começar a girar Ele colocou até uma rampa aqui Diferente, ó Tá vendo? Você pode vir aqui e pular, ó E voltar Se você não pular, você vai morrer, com certeza Ó a altura que eu peguei, tá vendo? Ele tem esse poder do Z De andar Ele também colocou o E Que é isso aqui, ó Que dá tipo um speed pra você Que dá dano, ó Deixa eu ver, tem um chama aqui, ó Vamos ver, ó Não pula chama Ó lá, tá vendo? Dá dano Só com a velocidade Aí você pula, aperta F Ele dá uma explosão, ó Tá vendo? Cadê tu chama? Tu bota aqui Ó, tá vendo? E agora é o atropelamento É É dois atropelamento E duas batidonas E já tomba o cara, já Ó Deixa eu ver uma explosão aqui, ó Chega aqui Chega aí Dá um tchablau Além desses daqui Tem uns poderes normais Mas também E aí, cara O que você tá falando comigo? Aqui é batalha, pô Depois eu converto com vocês Batalha Quer conversar também? Lembrando Tem um Discord na descrição É só entrar lá Eu não consigo usar o E voando, galera Na verdade, pulando assim, tá ligado? Eu não consigo usar É atropelar o cara ali Rui que você tem que pular pra bater, galera Você não pode apertar o F, tá vendo? A habilidade só funciona em Airborne Então você pula e bate Eu pulo, batendo o cara E acabei tombando ainda O Hacker acabou de entrar aqui também Pra dar uma batalha O Hacker tá no Discord Na verdade, o Hacker tá sempre no Discord Vamos apertar aqui, ó Apertou nele Aí você vai apertar o E Né? Que é tipo, eu acho que uma defesa Não sei se funciona Mas é uma defesa Aí é uma defesa Funciona assim, ó O cara deu uma barrigada Ele não deu dano Não, ele deu dano no murro Tem esse e tem o F Que é isso aqui, ó Que ele vai dar uma cabeçada no chão Deixa eu até pular aqui no Void Pra ninguém me matar É Eu esqueço, mano Não tem o Stinkfly Eu esqueci Tem que colocar no controle de mestre o Stinkfly Porque quando eu pular desse negócio Eu consegui trocar e não morrer Entendeu? Mas vamos voltar nele ali Pra mostrar pra vocês Aqui Aqui Tá vendo, ó F É tipo, o cara vai desmaiar, tá ligado? Ele só cai, só No negócio O R não tem O E é a defesa E o Z é o que vira a bolinha de gude Ó, tá vendo, ó Consegui dar uma meceirada no cara ali, ó Só pula e bate, ó Ré Dá pra fazer alguns minigames também Como eu falei pra vocês, galera Durante a semana Tá sendo um pouco mais complicado De eu conseguir fazer a série de minigames Porque até chamar todo mundo E como eu tenho que postar os vídeos rápido Fica um pouco complicado, mano Um pouco muito complicado Mas eu vou tentar a semana que vem fazer Não sei quando Não prometo nada Porque se eu prometo dar errado Então não prometo nada Que cor que tá meu Meu Personagem que eu não vi? Calma aí Ah, tá Amarelo com amarelo e amarelo Se eu colocar inteiramente vermelho Será que modifica? Deixa eu ver aqui Vermelho Com vermelho Com vermelho Com a camiseta vermelha E a calça vermelha Vamos ver Peguei esse aqui E depois esse aqui Ré Modifica pra caramba ainda, mano Fica até Fica até feio, mano Modifica conforme Completamente o jeito que ele é, ó Vamos até pegar aqui, ó Nossa, eu queria dar essa macetada Quando ela estivesse perto, mano Sem precisar levantar Tá ligado? Ó O tempo dele de delay é baixo, ó É dois segundos só O cara me seguindo aqui Ré Vem cá, pô Não fuja do seu destino Nossa, o cara me macetou Você viu, ó Quando ele usa essa habilidade em mim Ele meio que me puxa pro chão, ó Entendeu? Aí o cara não consegue pular, ó Você corta o ataque do cara Quando você solta isso nele, ó Então eu posso vir aqui, ó Cadê? Vem aqui Ré Bateu no outro, mas não foi, ó Opa Ó o outro que serviu daqui Caramba Nossa, você tá com muita pouca vida, mano Pega Ré, peguei Ah, não Como assim, fera? Agora foi Não É que você tem que Quando esse daqui Você tem que passar Atropelar o cara Então você passa Bate nele E você é parado do outro lado Que vai tirar um certo dano Mas bola de canhão Pra bola de canhão Não sei se tem o mesmo efeito Ó o hack aqui, ó Ah, matei o cara Sem querer, ó Opa Vem aqui Nossa, é difícil, mano Você conseguiu acertar É tipo os LR8, tá ligado? É difícil você conseguir Acertei o cara Difícil você conseguir acertar o cara direto Ó, e Atropelou Voltou Bateu Voltou de novo Pula Os caras do spawn parado Mataram o hack parado No spawn Tá dormindo, hack? Isso que dá, ó Aqui, ó Opa Voltou Partiu Até o efeito da bola, galera Tá diferente, tá vendo? Como eu falei pra vocês Essa aqui pra outra Essa aqui tá um pouco mais quadrada Mas dá pra você sentir o drama Do jeito que é, tá vendo? Aqui, ó Você pode ver As pontas em cima Tem cinco pontinhos Como se fosse uma mão Em cima e embaixo, né? Vou até mudar a cor do meu aqui Vamos pegar aqui Vamos colocar um Um verde Com branco Com branco O branco será esse aqui, mano O outro será verde Deixa eu pegar um stick fly aqui agora E dar aquela voada É Pega o que agora? Ih, cadê o bodecaião? O bodecaião subiu e morreu Acho que ele Ah, não É aqui o hack Deixa eu ver como que fica ele Com essa cor Próxima página Aqui É Ficou um verde ou limão Mas o que se destaca mais É o branco, tá ligado? Opa Eu tropelei, galera Tá vendo? Do jeito que é Ó Na cabeça do cara Opa Passei do lado do cara E já contou, ó Vem aqui, hack É o e tu, pô Não fuja do seu destino Nossa, quase acertei o ZLR8 Tava ali, né, galera? Ó Vem cá, pô É Não fica que eu matei Ó, matei um Matei o ZLR8 branco De novo Ele tava passando do lado Mano, é legal pra você se divertir Assim, ficar tirando Que nem um peão aqui Tomando a galera O cara Acho que o cara falou ali Que era o print Ah Um pilantra Tava coçando o braço O cara me matou Ó Várias pessoas Entrou aqui, ó O Victor Lembrando, galera Se quer que eu adicione você Participa do Discord Seja um membro ativo E eu te adicione Eu tenho, acho Uma 60 slot Lá vivo Liberado ainda Ô Para de bater Vem aqui É Ô, louco O hack Não morreu O hack Fica escrevendo no chat É isso que dá Ô, louco Passei dentro do hack Não matei Opa Não Ô, louco O hack Para de fazer isso, mano Olha, ele me acertou ainda Opa Agora foi Sobrou só o nome dele Ali girando Que tem um peão Nossa, eu ia correr pra lá Mas o cara me esmagou Maledito Tá vendo É divertido por causa disso, mano Até a rampinha que ele colocou Eu não sei porque Que ele colocou a rampa Na ponta do Do void aqui Mas dá pra você se divertir Você pula aqui, ó Dá um freestyle E morre É, virou uma cinzenta Não era nem pra virar ele Era pra virar o outro Pra ficar mais tempo vivo Isso que eu queria mostrar pra vocês Agora eu vou fazer Umas batalhas de quatro braços, mano Só porque eu falei isso O cara pegou um quatro braços aqui Porque só tem ali veloz aqui Vem aqui, quatro braços Verso bode canhão Vem aqui Vem que ganhe Eu soltei o vento Pelo de errado, mano Ó, aqui, ó Matei Ah, mentira Igual matei Caramba, meu amigo Desceu na velocidade da luz, mano Nossa Eu esqueço da Do pontilhado aqui Pra onde tá mirando Aí sempre quando eu vou Acertar alguém Eu acerto do outro lado Ali, ó Vem aqui Tranks Olha a velocidade Que tá descendo O O O quatro braços, galera Será que foi uma correção também? Ó Vocês lembram Quanto demorava Pra descer? Vamos ver Aqui, ó Olha isso Olha o cara Eita, que bug é esse? Ré A descidona tá bem mais rápida mesmo Não Ô, louco Sacanagem O cara pulou e soltou o vento Nem as costas, mano Eu ia tentar esquivar Mas já tinha ido pro saco Deixa eu vir aqui Pegar esse aqui Ô, nesse aqui não, pô Quatro braços Pula Absinto Ah, o cara morreu Ré 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 Meio mais forte que você, pô Cê acha que cê ganha Cê acha que cê ganha, né, diamante Ó, consegui tomar o diamante Meu, outro que me matou Galera, acho que eu queria mostrar pra vocês Uma modificação Que fizeram no quatro braços também Como eu falei Sempre quando lança a utilização Cê tem que testar Alien por alien Pra ver o que que modificou Nesse aqui, pelo menos Aumentou a velocidade, ó Porque, tipo, se eu pegar Essa altura aqui, ó E pular, ó Apertar o F Ó a velocidade que subiu Tá vendo? Vem cá, pô Vem cá, pula aqui Hein? Se fizer errado Eu ia conseguir tombar ele ainda Caramba E o Costa, senhora Que também é uma sequência Mas é isso, galera Curtiu? Deixa aquele like O abenço do meu canal E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau